o salve salve galera beleza eu não quero chamar da game play olha aqui na partida online contra o ramadri galera já tá lá também já tá com o tamanho já um ali né vamos lá já com o tamanho já um galera né vamos lá vou pegar a gente entender vamos ver aqui se eu consigo empatar esse jogo ainda nesse tempo aqui galera lá no botém chega botém não chega para lá logo no roberto e é um cavaleiro que roubar o bem pesando a casa de rouba ele é que faz um que se robin vamos lá vamos que vamos a dar a impedir o velho o impedimento não era para me tocar fazer o gol com levando aos que mesmo está lá o que é uma pena pena que ainda nada pico vamos ter uma bola tem essa bola oi vai tomando bota na bola oi pode aí beleza volta frente Ah, velho! Opa! E chega! Ah, Thiago, passei direto não, velho! Bora, Roby! Acho que gosto dele com o Marcelo ali! Ah! Marcelo! Era boa a jogada, mas foi com o corte! Muito bem! Muito bem! Opa! Tá lá! Pagou até pedido não, viu? Agora não tá não, ri do rio! Esse não tá impedido agora, galera! Esse não tá impedido! Esse não tá impedido! Esse não tá impedido! Vamos lá! E Benzema é impedido! Antes de que empataram! E esses meninos não mudaram a hora de definir! Nossa! Marapá! Ganharia, Lewandowski! Toma, porra! Vai! Vai! Mais um! Ah! É impedido, velho! Vai! Tomar uma curva aí! É impedido lá nessa lata com a curva! É impedido ali! Então, vamos lá nessa lata com esse braço! E aí, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ephesas! Vamos lá! E agora! Vamos lá! Vamos lá! o cheiro que chega o que é bom goleiro agora o que é bom goleiro o que vai ser bom goleiro vai jogar o goleiro o que vai poder é bom goleiro O que grande partido estamos vendo? Quantos passos vão? O Robin, falta! Uma linda foto ali para o Robin ou o Thomas Lula. Está acabando o partido, mas vocês têm uma mais. Lindo tiro livre, senhores. Pegá-lo, papá. Por que não o intentas? Poderia ser um golaço. O Vidal Arco! Está lá, golaço, galera. O Vidal, vira o jogo. O golaço lá de foto lá do Vidal. Está lá, Vidal, vira o jogo. Vamos tentar agora ampliar mais pra cá que ainda, galera. O Robin. Na carreira. Chegando, Robin. Usando. Se ganaron o aplauso de su gente por dar vuelta ao marcador. Mas se não o levantou, atender a sua vantagem, os aplausos podem passar a ser insultos. Casemiro! Que hago? Müller! Que rio. Danilo! No lateral, fora. O Gordery. Está aí, com o boleto novamente. o tempo o tempo da bola 2 a 2 a 1 em cima até o segundo tempo aqui garota tá fazendo a mesma coisa que eu não tinha a uma luz do oi 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 e agora o robin tá lá robin faz mais um homem 3 a 3 a 1 de virada língua e vacilo ali tomou o terceiro gol não é bom vamos tentar botar a marcação que agora mais é que fantástica a população o robin tem que não isso não aprendem não tá lá leva a noves que mais um leva a boves que bota lá mais um fundo da rede esse número 9 fala a ele vamos que vamos aqui galera até a cama até a cama até a cama aqui galerinha mas o que é livre o deixaram? um regalito da defensa, impossível errar o desde aí por aí berri, por aí berri, epá não foi nada mais isso vamos goleiro, fico para frente vai lá é hobby e é o goleiro é isso eu vou ler o entulgando novos o ribe ri a roberta 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 a gente matou esse jogo logo matou o jogo a hora de rir no panorama que eu joguei rápido com dois peças jogadas o cuidado é uma lula levam doves que é o leite e até que eu leite aqui o chile a a a é o velho e eu não vou responder sempre sem travante velho mas também no chicote velho e bora que isso aí o nosso número do grupo é isso aí ele toma as ruas entra margot e agora não senta aqui não pode em 66 minutos para fazer aqui também mais um dos gols aqui né para não tomar mais nenhum segura que essa essa parte do bairro do real aqui e tentar ampliar não tomar vamos lá não tem nenhum de pausa ali né a bola do caralho vai tudo vamos lá e nós que vamos vamos lá o amor gutz é muito e aí o paciente o 19 da porra da turma bola o plano baixinho também falei tomou um grande susto ali o o bairro vamos que vamos para fora levando a você não acredito que ele segurou velho vai tomar um chicote velho vai tomar criar mais um ali de frente era perdido não percebi que na hora do chute ali no chute pega no chute não é para ter aquilo ali estudo certo no chute ali ajeitar o cara foi a gente vai ficar com a frente agora a de novo não velho a nota pode escolher nós costumamos agora rouba agora agora roube e se não perde levando aves que fila da puta perdeu mais um velho rapaz que não soubeu mesmo velho se eu não é mata mais uma mata o jogo sem dúvidas em um talento especial alguém que por si solo pode definir o resultado de um partido pressão aqui pressão Moronovski chega chega Robin fica essa bola, rapaz goleiro Cristiano perde um golo incrível ali em cima do chute, em cima do goleiro aqui Sufuku levou o bairro no finalzinho aqui galera opa agora Sufuku levou o bairro aqui no final vamos lá ganha essa bola que chega impedido ali isso aí tá lá 4x2 agora estou lá no canal compartilho de lado, galera beleza, se gostou compartilho de lado pessoal aqui no canal tchau